Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Subnautica Bora jogar galera, finalmente Subnautica atualizou, vocês viram aí, vocês mandaram um monte de mensagem O Subnautica atualizou, fero, eu estou aqui sentado na cadeira do presidente, como diria Marques Zuckerberg Eu sou o presidente, certo? Então, nada a ver né? Mas enfim, Subnautica atualizou, galera, temos novidades Eu estou aqui no meu save, aparentemente não bugou muito, até agora o que eu vi não é muita coisa Certo? Tem algumas coisas estranhas, mas enfim, eu acho que dá para a gente continuar Aqui a gente tem nossos peixes de estimação né? Falta alguns, olha, por causa da peixe maluca Falta dois na verdade, a gente pode ver se a gente consegue agora né? E bom, Subnautica voltou, não sei por quanto tempo, porque as atualizações foram poucas Por que eu entrei aqui? Não foram muitas coisas adicionadas Como eu falei para vocês, o jogo está sendo feito Então, agora vem uma atualização, no mês vem outra, no outro mês vem outra Então assim vai indo, vai indo, vai indo e adicionando cada coisa Então, como a gente fez tudo no jogo e agora a gente tem que dar um tempo e tem que pegar de atualização, atualização Então eu vou fazendo, eu vou cobrindo updates, tá? Updates, conforme... Calma aí, isso aqui é spoiler, não pode mostrar para a galera ainda Conforme vai vindo as coisas, eu vou mostrando para vocês E aí a gente vai fazendo os episódios meio que... Bom, vamos ver aqui nossos itens, está tudo aqui os baús, nossas coisas A gente está produzindo... Caraca, a gente está consumindo 1.000 e 100 de energia Aqui está nossas máquinas de reciclar... Remover o sal da água, né? Está tudo aqui galera, tudo belezinha O gráfico não está no forte, está no recomendado, não está no mínimo também não, pode ver que nem está tão serrilhado assim Se vocês acharem que ficou muito ruim, vocês me avisem para eu colocar no outro O outro adiciona anti-aliasing, que é pesado para caraca Vamos ver se tem coisas novas aqui? Bom, aparentemente não Opa, urânio, urânio cristal Aqui também não tem nada, só o waterproof Aquelas caixinhas que a gente colocava no chão, elas tem um formato diferente e agora elas funcionam Aqui a gente tem o nosso Simoth Ali está o outro Por que a gente está com os dois Simoths e no último episódio a gente quebrou um Simoth? Porque eu não salvei, eu fui lá enfrentar o Leviathan e não fiz o save Então a gente voltou minutos antes de ir enfrentar o Leviathan Aí a gente perdeu o nosso Simoth lá, mas na verdade não perdeu nada, né? Então o que a gente vai fazer? A gente tem algumas novidades, deixa eu mostrar para vocês as Blueprint Termal Plant agora tem uma skin A gente tem Mark 1, Mark 2, Mark 3 e a normal, agora tem esses updates aqui Para poder descer mais fundo, porque agora a gente vai ter que descer Mark 1, Mark 2, Mark 3 e a antiga Porque agora a gente vai ter que descer a mil metros de profundidade Aqui tem um monte de Blueprint Ó, Moonpool Isso aqui é bug, tá? Isso aqui é coisa, tem coisas aqui, a Terraformer, por exemplo, a gente já descobriu Ele está tipo pedindo para a gente descobrir de novo Mas não dá muito certo isso daí não Isso é um dos bugs que acontece Aqui a caixinha, ó, waterproof agora, como é que está? Vamos dar uma volta por aí Vamos pegar nosso negócio aqui Vamos dar uma volta por aí, vamos ver o que a gente acha O Cyclops está diferente, vamos mergulhar aqui O Cyclops agora está diferente Ai, que bugado Que negócio bugado, hein? Ai, desce, Fih Ó, a gente tem agora aqui, ó, baús, ó Ó que legal, não precisa mais fazer Que bom, né, cara? Ah, vou mostrar para vocês Tem uma coisa aqui, ó Ó, tem uma tomada aqui Que você liga, ó lá O Cyclops ganhou luzes, ó lá Que legal Era aquele lugar onde a gente pensou que ia ser os torpedos Está vendo? É luz Eu desliguei Muito show, né? Bob Dick, eu acho que está escrito certo agora Não sei Enfim Mas a gente não vai de sim off, não De esse negócio aí, não Porque a gente vai dar um rolezinho aqui Bom, o subnáutico está de volta Eu vou dar uma pesquisada lá na Wiki Ver onde estão as novidades Para a gente não ficar andando que nem trouxa por aí, né? Algumas novidades são técnicas Como, por exemplo, o respaldo de bicho Se a gente matar o bicho Ele é respawnado de novo Não fica vazio Não sabia que ficava fazendo isso Para mim já acontecia isso Mas parece que não Parece que ele respawna E... E cadê os bichos? Ah Ah Ai Meu Deus Eu quero ver se eu acho uma caixinha para escanear Vixe Que clarão é esse aí? Não gosto Deixa eu vir para cá Onde tem mato Andar em duna é perigosíssimo, galera Não façam isso Opa, ali tem uma caixinha Base Bio Reactor Fragment Vamos escanear? Porque via das dúvidas, né? Via das dúvidas a gente re-escaneia a parada Diz que a gente já tivesse escaneado Que aí dá certo também, corrija alguns bugs E aí o que acontece é o seguinte Opa, e aí, velho Vamos pegar ali, quase Aí o que acontece é o seguinte Eu perdi o fio da miada Aqui, já completamos a base Bio Reactor Isso aí que tava faltando, galera Não tinha mais nada pra gente fazer Por isso que eu parei Mas eu falei pra vocês, é confia em mim Eu parei porque precisava esperar Não tá estranho? Tá esquisito, cara Nossa, que fundeza Não era tão fundo isso aqui, não Cara, que bioma é esse, galera? Não era assim, cara Não tinha isso aqui, cara Caraca, que maluquice Nossa, velho Mano Pior que tem que tomar cuidado Porque aqui Se a gente descer muito, velho Ai, que medo Se a gente descer Isso que eu ia falar Se a gente descer muito Qualquer reladinha desses bichos Estoura a nossa nave Por que eu não trouxe aqui de negócio, né? Sempre Oh Ó Doeu, né? Eu sei Eita Agora que clareou A gente tá dentro do buraco, velho Cara, tudo é novo agora, galera Esquece o que a gente sabia Que isso, velho Não tinha esse bioma aqui, cara Que da hora, cara Aí, ó Isso aí que era em falta Que eu tava querendo falar E esqueci Não tinha mais o que fazer, cara E agora tem Nossa, a subnáutica voltou Galera, voltou com tudo Então se você gosta de subnáutica Já deixa aquele like Pra fortalecer mesmo Pra mostrar que vocês estão aí E que eu posso voltar com a série Que vocês não foram embora Não me abandonaram, né? Ainda bem Então não abandona não, cara Pelo amor de Deus Faz isso não, cara Tem que pegar o negócio De mergulhar Que diabo é isso, velho Não era desse jeito Que maluquice, cara Os caras mudaram tudo O fundo do mar, galera Caraca, é outro jogo, velho Outro jogo A gente pode explorar tudo de novo, galera Que maravilha Deixa eu ver ali Deixa eu ver ali Agora que tá ficando de dia Dá pra ver melhor Deixa eu ver ali Tá, tem um negócio roxo ali Vamos entrar com essa nave Calma aí Ai, meu Deus Vem aqui Quase de fazer bagunça Olha aí, ô Galera Vou dar um pulo ali Vamos ver o que tem ali Vamos ver o que tem ali Aqui eu tô sem a lanterna, velho Ai, meu Deus O que que eu vim fazer aqui Sem lanterna? Ixi, mano Que bagulho sinistro, velho Peguei uma amostra Aqui, sai aqui, ó Esse aqui tava perto, vem? Não Tá Dá pra escanear ali Mas eu não vou querer escanear, não Caraca, é tudo novo, cara Vamos voltar rapidamente Pra gente não sofrer um ataque Desse maluco aí Desse bicho aí Caraca Calma, calma, calma Não bate em mim, velho Não bate em mim Pelo amor de Deus Eu queria quebrar minha nave, velho Eu tinha que ir vindo com aquele upgrade Fui muito burro, cara Mas eu nem sei se ele tá funcionando Porque vocês viram que ele tá meio bugado Quando tá bugado assim Não funciona normalmente Por isso que eu nem trouxe Galera, me digam Como é que eu entro Nessa jossa Eu pensei que era aquela porta ali Mas não é Onde é que tem que cortar? Ai, meu Deus Sai, funkeiro Vai ver se eu tô na esquina Um terrenão aqui Vamos ver Aqui já não dá pra mergulhar Tá bom Tá bom Chato pra caramba, hein Bom, galera Vamos voltar então Já que não dá pra gente ir muito longe Caraca Vi um negócio mexendo ali dentro Subir, sobe, 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 sobe Tomar um golpe aqui A gente se ferra, velho Vamos ver aqui É, aparentemente São cavernas pequenas Mas eu nunca tinha visto esse bioma Que da hora, velho Tudo novo, galera Eita Onde ilha, cara? Uuuuh O que que é isso? Mano É aqui, galera O bioma novo, cara Deixa eu ver Na base Não, vou ter que subir Pra ter referência Tem que subir Tem que ver onde tá a aurora É o único jeito É o único jeito Parece que a gente tá dentro de um balde, cara Muito estranho, né Essa linha Do horizonte Muito esquisita Vamos ver onde tá A aurora Eu nem vi a aurora ainda Caraca, sei que não tinha aurora É lateral, né? É lateral dela, mais ou menos Ah, na ilha Ah, na ilha A ilha aí, galera Tem a ilha aí, ó Aquela ilha lá Tô ligado Tô ligado Onde que é Esse bioma aqui, ó Deixa eu ver direitinho Aqui tá Tá ela E aqui tá a ilha Né? E ali tá a nossa base Então vamos voltar pra base Porque a gente precisa Do negócio pra mergulhar Pra descer mais fundo Ali naquele bioma novo Vamos ver se a gente vê O bicho novo Mas se a gente não vê também Não tem problema, galera Esse vídeo aqui é um vídeo só Voltando Pra mostrar pra vocês Que Subináutica voltou, tá? Então Bora deixar aquele like lá E porque Subináutica tá de volta Eu não sei até quando Não sei quantos episódios Vai dar pra fazer Certo, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bora dar like E apoiar a Subináutica De volta no canal, galera Se vocês querem Subináutica mesmo Mostra pra mim Que vocês estão afim mesmo Que aí Eu vou tentar trazer Dia sim, dia não Certo? A gente tem muitas coisas Pra descobrir Apesar que não é muitas Na verdade Eu falei errado A gente tem algumas coisas Novas pra descobrir E vamos tentar descobrir Todas elas Né? E aí Depois disso A gente vê o que a gente faz Mas por enquanto Subináutica tá de volta Certo, galera? Então é isso Espero que tenham gostado Se gostaram Bora dar like Compartilhar E se inscrever Ah! Um grande abraço E valeu! Ai, meu Deus! Nossa! Que bicho hostil Nem senti o choque Laza Certo, galera? Um grande abraço E valeu! Tchau! Voo! Tchau! Tchau! Tchau!